Caralho, borracha, a coleção tá toda sendo destruída, DVD mobile da Tectoy, ó Essa parte era que tava virado diretamente na madeira, ó Meu Deus, mano, meu Deus, ó Mano, acabaram de arregaçar a minha caixa do game Hoje é o segundo dia que eu tô aqui na guerra contra os cupins do meu quarto Eu vou mostrar pra vocês novos focos de cupins e algumas mudanças e providências que eu já tomei Bom, após remover aquela, ter jogado fora pela janela, aquela tábua que tava ali em cima Aqui eu comecei a fazer algumas mudanças aqui, né Tirei tudo e agora falta aquelas duas madeiras de cima pra mim detetizar elas E eu vou mostrar mais ou menos o que eu tô fazendo Essa tábua aqui, ó, ela já tá nas últimas, vocês podem ouvir os barulhos dos cupins E ela foi descartada com sucesso Agora, essa tábua aqui e essa outra aqui Eu tirei os consoles, coloquei no chão, coloquei em cima da mesa Fui realocando todos eles Essa daqui tava com um pouquinho de barulhinho de cupim Alguns furinhos, mas eu detetizei e joguei veneno em 100% dessa tábua Já essa outra aqui ela já não tava, então é uma tábua que tá em ótimo estado E ela não precisa ser descartada Claro, esses videogames que estão aqui, eles não foram afetados pelos cupins, ainda bem Já o meu Dreamcast da Hello Kitty, ele tem um furo de cupim na caixa E esse outro que tava com o plástico, ele não foi afetado Olha a diferença do plástico Apesar que eu no meu último vídeo eu mostrei que o plástico foi comido O cupim comeu plástico É, não só plástico, como papel e papelão duro E eu joguei a tábua lá embaixo no quintal E pois é, com a queda ela quebrou no meio Pra você ver a situação tão crítica que os cupins acabaram deixando essa minha tábua aqui Onde eu guardava toda a minha coleção aqui A minha missão agora é limpar, detetizar todas essas duas tábuas Identificar se existe cupim nelas ou não E é claro, um salve pro Andrezão Seguindo o conselho dele eu acabei comprando essa escada usada aqui de um borracha E agora eu vou botar minha vida em perigo lá nas alturas Só pra ressaltar, essas duas caixas vazias de Playstation 3 São originais e estão à venda Quem tiver interesse chama nós lá no Facebook Rapaziada, acabei de tirar todos os itens que estavam aqui E assim, só tem poeira mesmo Não tomei nenhum tipo de dano agravado A gente pode ver ali no cantinho que tem ali Um pouco de pó de serra ali De cupim, né? E assim, até mesmo essa caixa aqui do 3DS Ela tá com pó de cupim aqui, mas ela não tem nenhum dano, nenhum dano na caixa Agora eu vou tirar esses itens, passar por outro cômodo e detetizar a tábua E aqui, ó, ela tava num cantinho aleatório atrás das prateleiras, ó E ela tomou um dano agravado Lembrando, gente, lembrando que com 55 mil inscritos Você já pode se inscrever no canal, deixar seu like Porque nós estamos matando os cupim Tábua número 2 Vamos pegar a coleção e desembocar ela no rolê Vamos colocar ela aqui Ai, meu Deus! Tá lá, filho, você é maluco Vamos mandar esse nó lá pra baixo, né? Porque que demais É Henrique Beira! É, pai, agora a gente vai tirar a tábua de acima Pô, essa tábua tá pesada, hein? Essa não tá com cupim, não Essa tábua tá boa Mas ela vai passar agora por uma limpeza Eu vou passar um paninho nela E... deixa eu mostrar pra vocês Aqui é a parte que você vê que desse lado tá branco Onde fica as caixas Aqui tá mais sujo, que é poeira mesmo, tá? É com o tempo e tal E esse quarto meu, ele é um quarto que fica 100% fechado Passar aquele paninho agora, né? Só pra tirar esse poeira Já identifiquei cupim nessa madeira aqui, mano Essa madeira não tá 100% boa Mas já achei uns foquinhos de cupim Vou mostrar pra vocês Parte de baixo aqui, aparentemente, não tem nada, né? E também tá limpa Aqui eu tô só passando um pano só pra tirar a poeira mesmo Pra gente começar a envenenar ela Vou mostrar aqui, ó Achamos aqui alguns furinhos aqui de cupim A gente vai aqui também, ó Aqui parece que não é Aqui parece ser um princípio Então eles estão começando aqui Mas a tábua tá muito pesada Bom, agora eu vou passar o ferro a cupim Com toda a tábua, tá? E é bom que eu vou espalhando assim, ó Pra ela ficar úmida, tá? Não sei se é o jeito correto Mas eu sei que é o jeito que mata, né? Porque cupim não consegue passar Sair da tábua E essa parte da tábua não é esse buraco Então ele não consegue sair da tábua Se ele não pegar e não passar pelo veneno Então a gente vai passando aqui tudo bonitinho Certo? Jogando Colecionador, o que você vai fazer agora? Bom, agora Eu já passei e isolei esse lado todinho aqui Toda a tábua já tá jogada E o bom que isso aqui ele tem um pininho, né? Agora eu vou passar um veneno, né? Aqui, ó Só pra garantir mesmo Que ela vai ficar no coito do infinito, tá ligado? Passa o veneno Da hora Só pra ela desembocar a missão Show de bola Caramba, passou tudo certinho Agora eu vou pegar E eu vou colocar Tem que colocar veneno aqui, ó A câmera vai cair Ai meu Deus Ó, boa Agora eu ajeitei a câmera A gente põe um pouco Eita peste, confia Não pode colocar muito não Vamos rematar eles bêbados lá, cara O negócio é pra matar envenenado, ó Você aperta aqui, ó Eu tenho que segurar a tábua e a câmera também tá mexendo, ó Então, boa Onde tem uns buraquinhos de cupim É bom jogar bastante Da hora Né? Tem um outro aqui embaixo também, ó Então, pelo menos essa parte aqui, ó Ela já tá envenenada Então, eu passei veneno em toda a superfície da tábua Pode ver que ela tá até brilhando E eu coloquei aqui nos buraquinhos dela Então, vamos que vamos Já passei veneno, né? E mata cupim dos dois lados A tábua tá praticamente encharcada Né? E agora a gente vai isolar ela com o plástico Assim, de todas essas aqui Falta aquela lá em cima Que eu já identifiquei com o Xbox Tem uns furinhos na caixa E tem uma tábua aqui Que tá no rodapé Que tem uns outros consoles aqui Que o cupim também tá destruindo Que eu cheguei a mostrar em outro vídeo Mas aqui ainda eu não tirei do chão ainda Então, o que que acontece? Os itens Eu vou limpar aquela segunda tábua lá em cima Eu vou ver se a situação dela tá boa Se tiver boa A gente vai manter ela Igual as outras que estão boas Né? Vão envenenar elas, né? E essas tábuas Elas já estão durando 10 anos Né? 9 anos pra ser mais preciso Fez 9 anos esses dias Né? Eu acredito que Vai dar pra gente usar ela por mais um tempo Envenenando Claro, fazendo uma observação Acompanhando Pra ver se não nasce nada Se não tem nada E é o tempo da gente investir Nas prateleiras de ferro E modelar todo o quarto Essa caixa vazia Edição especial do Mario Kart Ela tá à venda E aquela ali é a luva oficial Do Titanfall Também tá à venda Só a luva Agora, gente A gente vai desenrolar aqui A Fit Strap Né? Já deu ruim aqui Vou colocar aqui Deixa eu ver se eu consigo Puxar ela Sem que ela saia Ela já saiu aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês O processo aqui Mas tá dando ruim Confia Vou colocar aqui Puxando aqui Ai meu Deus Eu não vou conseguir Como eu tô sozinho Pra mim desembocar Essa missão aqui Se torna um pouquinho mais difícil Né? Mas ao longo do tempo A cadeira também vai me ajudar Porque o negócio aqui é foda A gente vai desenrolando Confia, pai Vai aqui pro outro lado Pra gente Desenvocar Mais um pouquinho Boa! Da hora! Ai agora Deixa eu pausar aqui A gente vai juntar Toda a fita Rapaziada Agora a gente dá uma esticada Com fita Né? Pra quê? Pra que o clássico Fique bem justinho Na madeira Então a gente gruda nele aqui E puxa Pra esticar tudo bonitinho E ficar da hora Essa arte aqui É interessante você pegar As pontinhas dela E colocar certinho Pra dar aquela esticada Marota Né? Tá com uma fita Né? E joga E puxa De lá pra cá E joga a fita Tá tudo bonitinho Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Bom, aqui ficou emplastificadinho Bonitinho E ela tá toda úmida No rolê Claro, ela vai secar E ela vai ficar de boa Igual essa outra aqui Ó, ela já tá com uma poeirinha Que veio das madeiras de cima Aí a gente vai tirar tudo aqui Vai vim limpando Limpando todas as caixas Pra depois sair Colocando tudo no lugar As caixas do Nintendo Wii U Elas não tomaram dano E também Essas aqui são as caixas Brancas da coleção Por exemplo Aquela ali do Cássio Lopes Ali Né? Que elas estão nos plásticos ali E tá protegendo Então evita Tanto de Opa De pegar poeira Como de pegar cupim Apesar que você Que tá acompanhando Não se esqueça Se inscreve no canal Deixa seu like Porque agora Que o vídeo vai começar A gente vai colocar ali E claro Vamos ver se tem cupim Naquela prateleira ali em cima Tá lá Pai Revisada Envenenada Envenenada E limpa Prateleira Ok Vamos agora pra de cima Meu Deus Meu Deus Acabaram de arregaçar Minha caixa do Gamecube Tem cupim dentro da caixa Os cupim Tá destruindo a caixa Meu Deus do céu Misericórdia Logo a do bongô Do Gamecube Mano Você é louco Agora o bagulho Ficou louco Deixa eu mostrar pra vocês Chama um foco Aqui Tá aqui Então eles estão comendo Essa daqui Tá condenada Essa daqui Tá condenada Tem até um nó Andando ali Olha Caramba Esse aqui é cupim Mesmo É larva Que tipo de bicho Que é esse Esse é o cupim Verdadeiro Caramba Tá destruindo tudo Olha só Essa outra caixa aqui Ela tá com um buraquinho Aqui E tem um outro Aqui agravado Bom Essa daqui ainda Dá pra recuperar Apesar que a outra também Mas tem que dar um carinho Ali pra arrancar Aquele monte de cupim Dali de dentro Daquela caixa A caixa do modem Do Super Nintendo Ela tá ok A do Xbox clássico Ela tem aqui um furinho E tem mais um outro Aqui em cima também Não sei se vocês conseguem ver Agora lascou Porque na minha caixa De Gamecube Tem uns cupins Lá dentro da caixa E aí é o seguinte De Gamecube não De bongô Do Gamecube E aí tipo assim Eu vou tirar esses aqui Mas eu sei Que dentro das paredes Da caixa Existe cupim Como que eu vou tacar Veneno aqui dentro Se o veneno Ele é líquido E a caixa de papel Vai zoar tudo a caixa Se alguém tiver Uma solução Aplausível Pra mim Envenenar essa caixa Sem danificar o papel Né Porque aqui ó Aqui também teve Um cálculo de dano Aqui agravado E aqui eles estavam Comendo mesmo Que era a parte Que tava deitada Direto na madeira Ó essa caixa Do Gamecube Que tá à venda Aqui de São Especial Do Mario Kart Tá só a caixa vazia Essa daqui Não tomou nenhum tipo De dano Porque ela tá com plástico Então o cupim Começou a comer ali E ele falou Ah mano Vou comer essa porra Não Esse aqui tá ruim Pra furar Aí meio que o plástico Deu uma atrasada Na vida do cupim E acabou salvando a caixa Caralho borracha A coleção tá toda Sendo destruída DVD mobile Da Tectoy Essa parte Era que tava virado Diretamente na madeira Eles comeram Ó o papelzinho soltando Apesar que é um papelzinho Bem fino Né E aí não aguentou Eita porra Caiu um negócio ali Mano E aí Tipo Tem uns furinhos aqui A caixa Ó Não tá fazendo barulho Mas certamente Deixa eu ver Acabei de fazer Um 360 aqui O papelão de ovo Né Os cupim não comeu Né Tá tudo intacto aqui Parte interna da caixa Tá ok também Só essa lateral mesmo Que foi É Abatida com sucesso Meu medo é ter cupim Dentro desse papelão ainda Porque assim Eu não consigo Tacar veneno Pra matar eles Aí fica foda né Pra tirar eles daqui Alguém sugere Alguma coisa Na fitalina Algum outro Tipo de veneno Que E assim Eu vou pegar essa caixa E eu vou isolar ela Né Com esse plástico Igual as outras Por exemplo Essa do Cassio Lupe Ela tá isolada Entendeu Então poderia colocar Tipo algum tipo de veneno Não úmido Né Que Dentro da caixa fechada Ele matasse isso aqui Se alguém tiver uma sugestão Põe no comentário Mas comenta aqui borracha Porque ainda faltam as três caixas Põe a sua opinião aqui no comentário Que eu vou ler todos os comentários E vou responder igual no último vídeo Relatório da missão Essa tábua A parte de baixo Onde foi pintada Ela tomou menos dano agravado De cupim Foi mais aqui mesmo Né Só que a parte de cima Onde não tava pintado E era virado pra cima Essa daqui Essa daqui Pelo menos desse lado Tá até bom Só que não dá pra arriscar Porque a madeira Ela foi infectada Desse lado pra cá Tá tudo fodido Então a gente tem um foco Aqui de cupim A gente tem outro aqui Que acabou com a caixa Do Gamecube ali Deixa eu até ver Se tem um nóia Se tem um nóia aqui andando Acho que esse aqui é um nóia Não sei E aí a gente tem Também esse outro lado aqui Que tá lotado também Então essa tábua aqui Ela tá condenada aqui E ela vai de arrasta pra cima Alguns ítens da minha coleção Eu deixo eles muito tempo parados Exatamente no mesmo lugar O que foi o caso Do controle do bongo do Gamecube Já tinha alguns anos Que eu não brincava Com esses bongos aqui E aí quando a gente vai ver E detalhe Esse DVD aqui É automotivo da Tectoy Já tem acho que uns 3 anos Que eu não mexo na caixa dele A última vez que eu mexi Foi quando eu gravei o vídeo dele Lá em 2021 Senhor Borracha Eu preciso que alguém me oriente Em uma solução não líquida Pra me matar os cupins Que estão entre as paredes Das caixas de papelão Qual é a melhor opção Pra mim pegar e fazer isso? Falaram pra mim Que naftalina não seria uma boa opção Ajuda mas não mata Bom, eu preciso de um que mata E não pode ser líquido Porque a caixa é de papelão Então põe pra mim a sua opinião Mas manda aqui a sua opinião No comentário pra mim Que eu vou ler E assistir o vídeo até agora Digita a palavra cupim No comentário Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Vou ler todas as mensagens E assim gente A guerra continua Esse é apenas o segundo dia Ah, e tá curtindo esse padrão de edição Já deixa o like Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Claro É só se você quiser Beleza? Últimos vídeos Cards na tela Mas vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí